Tobias? Está cá pá! Está puto do cão! Para onde chegar vais apanhar pá! Tobias? Êêêêêê! Oh! 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 Epa! Epa! Parece pá! Opa! Tobias pá! O que é que foi pá? O que é que foi? O bicho está aí! Está aqui! Está aqui! Está aqui aonde? Está aí! Então estás a ver! Está aí! Diga aonde chefe! Eu assim não consigo! Você não me está a explicar! Aí estás um bocado frio! Frio? Quer dizer... Frio! Eu estou à procura de cão! Está frio! O que é que é isso frio? Sim! Frio! Estás longe! Oh chefe Flix! Olha! Agora estás quente! Estás quase lá! Está quente aqui? Aqui está quente! Tobias! Oh amiga! Aí já não está tão quente! Tem que ir mais para norte! Mais para norte! Mais para norte! Mais para norte! E eu é que sei para onde é que é o norte! Você está a ver-me com alguma bússola por acaso? Mais para o norte! Mais para o norte! Oh Tobias! Estás para norte Tobias! Vou perguntar ao cão que está para norte! Oh sinceramente! Não está aí para o norte! Está aí para o sul! Ai que Santo António! Amigo! E você não tem dedos para apontar? Aponta! Onde é que está o bicho? Eu assim não consigo! Olha mestre! Apontar! Mas deves pensar que eu sou o Silver Star Stallone! Apontar é feio! Nunca lhe disseram isso! Minha mãe sempre me disse! Oh Joaquim! Tu não apontes! Que isso é feio! Eu apontava assim para um sítio! E ela pumbas! Apontava para o chão! Olha uma nota de 5 mãe! E ela pumbas! Eu assim! Olha aquela gorda mãe que linda! Pumbas! Olha um preto! E ela pumbas! E eu punha assim o meu dedo no cu! E apontava para o cu! E ela pumbas! Não é? Às vezes tem que ver se está limpo o cu! E eu punha o dedo no cu! E cheirava! E ela pumbas! Mas também as pessoas dizem muita coisa! Que deixa-me que lhe diga que não faz sentido nenhum! Também dizem que a laranja à noite mata! Que só usámos 10% do nosso cérebro! Isso é mentira! Eu uso o meu cérebro todo! Todas as partes! Ainda me dá aqui uma enxaqueca de lado! Ou que de usar muito o cérebro! Também dizem que a melancia, a água fria, melão, binho bom! Nunca percebi essa merda! Mas acho que é... Faz mal! Faz mal beber água e melancia e binho e melão! É uma merda assim! Não bebas! Não mistures! Isso é tudo mentira! Não é? Também dizem... Dizem muita merda! Eles... Eles dizem! Que são eles os que controlam esta merda toda! Este mundo! Eles andam a controlar! Eles dizem essas coisas! Para nos minar o cérebro! Para nós não andarmos aí a ter as nossas ideias próprias! Ok? Porque se disserem que chupar pizzas faz bem! Todo mundo vai chupar pizzas! É porque as pessoas acreditam-se no que eles os controlam o mundo! Se estás a entender! Dizem! Eles controlam! Eles controlam! Eles controlam a nossa mente desde pequeninos! E quem começou com isto tudo! Foi as mães! Não é? Essas é que controlam a nossa cabeça! Para nós não andamos aí a fazer merda! Porque elas põem-se logo desde pequenina! Tu não podes comer e ir para a água! Não podes ir para a água! Caralho! Porque tu podes ir para a água! Não podes ir andar aí a fazer nadar! Porque os teus organismos todos mexem-se e ficas fodido! Mas ir para a água podes! Comer ir para a água! É o que elas querem! É estar sentadas na toalha! A ler a revista! E não ter que aturar o filho! Estar atenta para ver se ele vai-se afogar aquele mocão de merda! É isso que elas querem! Isso é tudo manhas! Para eles controlar o mundo! Tu é que tens de ter a capacidade mental! Hã? De distinguir o que é verdade! E o que é mentira! Percebes? Não podes ligar tudo o que dizem! Agora anda daí comigo que o cão está ali! Vou-te mostrar onde é que está o cão! Estás aí a ver o cão aqui! Tens-me a mandar! Anda daí! Espera aí! Tanta coisa e você afinal sabe do meu cão? Então bora! Ah! Oh meu senhor! Compodeiro! Está aqui o seu cão! Oh meu tubo! Obrigadão! Oh mano! O teu pitbull está aqui! Pronto! Agora vai ter que dar o cozinho! Hã? Vai ter que dar o cozinho? Pensa que a gente anda aqui a procurar os cães das pessoas! E sem mais nem menos! Tens a pauta! Não, não, isto é assim! Você está aqui no meio do pinhal comigo! E aqui com o meu amigo Chupa! Um tempo por onde pedir ajuda! Nós vamos lhe ir ao cozinho sem mais nem menos! Tens a pauta! Oh! E ele vai primeiro que ele tem coisa mais pequena e depois vou eu! Tens a pauta! Não se preocupe! Não, não, não! Não venha com essa letra! Você está aqui! Você confiou em nós! Nunca disseram para não falar para estranhos! A mim sempre disseram para não falar para estranhos! E você falou para um estranho! Confiou num estranho! Deu merda! Você tem que ouvir o que as pessoas dizem! Porque as pessoas às vezes dizem coisas para ensinar! Vocês têm que ouvir o que as pessoas dizem! Porque nem tudo que as pessoas dizem é verdade! E nem tudo que as pessoas dizem é mentira! E você tem que distinguir essas coisas! Ok? Tem que puxar pela cabeça! Ora! Opa! Vire para aqui o cozinho! Vamos já! Opa! Vai deslubar nesse cozinho que nem vai ser bom! Tchau! 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 Tchau!